Minha prima, ela é assim, ela sempre quer que a gente faça alguma coisa e ela sempre vai em troca, né? Aí ela falou assim, eu vi na internet que foi o iPhone 12 e ela não tá dia 20. Aí ela disse assim, claro, eu duvido, porque eu odeio frango, eu não como nada de frango, eu não como nada disso. Aí ela falou assim, você comeu um pé de galinha, eu te dou o iPhone 12. Aí eu falei assim, mentira. Peraí, um pé de galinha é o quê? Se eu comer um pé de galinha, ela não dava o iPhone 12, porque eu odeio frango. Aí eu fiquei assim. Aí eu vou comer até umas 50, se ela quiser. Meu Deus. E aí, se for pra me dar. Então me dá de verdade. Entendi. Bom dia, Jonathan, tudo bem com você? Onde é que você tava? Acho que você não assistiu a aula semana passada. Tá tudo bem? Jonathan? Sim? É, Theo, bom dia. Ó, tá passando uma ambulância aqui. Ô, professora. Oi. Eu lembro que tinha falado que só quem tinha computador atualizado que conseguia... Pô, atrás imagem. Eu consegui sem a atualização. Eu consegui pelo aplicativo. Como é que é que faz? Deixa eu ver se eu consigo. Mas não tem só o efeito. Me mostra no final, Luísa. Porque senão você vai ter que apresentar agora. Fica aí, você me mostra no final. Não, não precisa apresentar, não. Não? O que tem que fazer? Eu acho. Não sei. Não sei. Minha mão que pôs pra mim. Eu sei que tem vários efeitos, mas... Sempre com uma dúvida, às vezes... Ah, eu não sei. Mas pra mim é melhor do que o outro. Porque tem o diófilo que pôs lá atrás e tem vários efeitos. Entendi. Eu vou olhar depois. Olha lá. O Gabriel Teodoro chegou. O Gabriel Teodoro chegou. Então vamos começar a aula, né? Vamos começar a aula, ô, Robert. Menino terrível. Você vai ver. Você vai ver te fazer rir. Ai, ai. Ainda bem que eu ri naquela hora que você falou aquilo, né? Porque... Bom dia, Vinícius, Gabriel. Vamos começar, então. Ah, professora. Professora, aqui você tá na câmera. Deixa eu te mostrar. Peraí, deixa eu voltar. Oi. Eu consigo deixar a língua dividida em três partes, olha. Ah, dobrar assim, ó. Nem parece língua. Parece uma massinha. Ah lá, o João fazendo também. Parece uma massinha. Então vamos. Olha lá, o Vinícius tá parecendo um samurai com esse roupão aí e esse... Como é que chama aquele... Esse negócio atrás, Vinícius? Eu também sei fazer, ó. Ah lá, viu? Eu acho que não. As canhas só fazem... E nem sei soprar também. Lobo, lobo. É lobo. Então vamos. Eu consigo deixar a minha língua quadrada. Peraí, daqui a pouco você me mostra. Vamos aceitar quem chegou mais. Ah, é o Heitor. Bom dia, senhor Heitor. Good morning. Bom dia, professora. Bom dia. Esse daqui eu deixei pra vocês, né? De para-caso. 86, número 2 e 3. Até rimou. 86, número 2 e 3. Então vamos. A professora, eu tenho uma dúvida. Diga, dona Lara. É que eu queria saber do negócio de que só apareceu as almofadas lá na cama e o Horrox. Só que onde tá o avô dele de verdade? O avô dele não sabe nem o que que aconteceu. O avô dele tá na casa dele, tranquilo. Ele usou o nome do avô pra poder inventar essa história toda. Mas não aconteceu nada com o avô. Ele não tá doente, não tem nada. O Horrox mandou uma mensagem falsa. Ah, tá. Entendeu? O avô não sabe de nada. Então, ó, vamos lá. Corrigindo aqui, então, 86, número 2 e 3, que eu deixei pra vocês terminarem. Aí eu falei com vocês assim, ó, número 2, vocês vão escrever T ou F, de acordo com a frase. A frase tem a ver com a história. Então vamos lá. The doctor takes Ben and Lucy to room 209. Então o médico leva o Ben e a Lucy pro quarto 209. Ok, é true. A gente colocou o T aqui. Dois, Luísa, lê pra gente a frase e fala o que você pôs. Você pôs T ou F, por favor. Luísa Eduardo, só você que tá aqui. A outra Luísa não entrou ainda não. Você pode ler pra gente? Luísa. Oi. Luísa? Eu perdi meu aqui. Sim, não. Depois eu perguntei o meu filho. Então vamos fazer junto, ó. Ben's grandfather... Oi. É meu filho? Tô. Ben's grandfather plays a trick on the children. O avô do Ben faz uma pegadinha com as crianças. É o avô do Ben que faz uma pegadinha? Não. Não. Falso. Então esse é? Falso. Não é o avô do Ben, né? O? Quem faz a pegadinha com as crianças? Horrocks. Horrocks. Não é o Ben do grandfather. É o Horrocks. Então esse daqui é o F. Oi. Oi. É três. Três. O Horrocks wants the book from the children. O Horrocks quer o livro das crianças? True or false? True. True. Ele quer o livro das crianças. Ele inclusive faz isso tudo pra pegar o livro das crianças, né? Senão ele não ia fazer. Quatro. Lucy gives Horrocks the book. A Lucy dá o livro pro Horrocks? O quê? A Lucy dá o livro pro Horrocks? False. 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 Esse aqui é o F. Isso eu tô respondendo. É. Acho que só você que fez, será? Será? The doctor thinks Horrocks is Ben's grandfather. O médico pensa que o Horrocks é o avô do Ben. Sendo sozinho. Sim, né? Na hora que ele entra lá pra dar a injeção, ele pensa que é o avô do Ben. Então, quarto ano. Eu tô me sentindo sozinho, falando sozinho. Eu, inclusive, tô olhando aqui se os outros microfones estão funcionando. A Isabela tá falando. Acho que tá. Acho que eles só não fizeram. Ou não querem corrigir, né? Tão dormindo ainda, quarto ano. Vocês já tiveram um horário aí? Não, professora. Hoje a professora foi fazer uma apresentação. Quase ninguém respondeu porque o microfone não tava funcionando. Mas muita gente falou que fez. Entendi. É. Então tá. O importante é corrigir aí, ó. Então, ó. O 2 e o 4 é F. O 3 e o 5 é T. O 2 e o 4 é F. O 3 e o 5 é T. A Luísa chegou. Então vamos, gente. Desligando agora os microfones pra parar esse encheadinho. Luísa e João. O João já desligou o D. Deixa eu desligar o da Luísa aqui. Professora. Oi, Gabriel. Eu achei que a 3 era 3, 2 e 1. Vamos ver. Às vezes eu coloquei errado. Não tem problema não. Ó. How is Ben feeling? Bom dia, Luísa. Bom conselho. How is Ben feeling? Como que o Ben tá se sentindo? Look, read the number of the pictures. Então vamos lá. Ô, Luísa Eduarda. Tem como você desligar seu áudio? Tá cheando um pouco. Oi, Luísa. Bom conselho. Você desculpa ter atrasado. É porque o meu minutinho tava querendo abrir. Tá. Mas você perdeu só a correção do primeiro aqui, ó. Confere o seu aí. E se ficou certinho do para-case, a gente tá fazendo um de baixo agora. How is Ben feeling? Como que o Ben tá se sentindo? Look, read the number of the pictures. Então observe, leia e numere as figuras. É isso, Gabriela. Tá certo aqui, ó. He's happy. Ele tá feliz. Quando que ele tá feliz? When he's leaving the room. Quando ele tá deixando o quarto. Por que que ele tá feliz quando ele tá deixando o quarto? Porque o médico dá uma injeção no Horrox. Então ele fica feliz. Né? Porque o Horrox, além de não pegar o livro... Mas nessa daqui ele tá surpreso. Na segunda ele tá surpreso. Na segunda ele tá surpreso? É, oi. Aqui. He's surprise é número 3. Aqui na... Ó, calma. Vamos por partes. He's happy. Eu coloquei isso errado. Eu coloquei surprise. Eu coloquei surprise, né? Só que eu coloquei o número errado. Tá, entendi. Então, ó. He's happy. Então ele tá feliz quando ele tá saindo do quarto. Justamente porque além do Horrox não pegar o livro... O Horrox ainda toma uma shot, uma injeção. He's scared. Ele tá assustado. Esse momento aqui, ó. Se vocês olharem bem. Embaixo do número 2 tem uma mão aqui na mochila dele. É aquela hora que o Horrox tenta pegar o mapa da mochila dele. Quando ele tá lá no quarto. Então ele tá scared. O que é scared, professora? Assustado. O que ele tá assustado? Porque tem um adulto tentando puxar a mochila dele, né? Então todo mundo ficaria scared aqui. E a 3 ele tá surprised. Por que ele tá surprised? Por que ele tá surpreso? Porque ele levantou o lençol e o avô dele não tava lá. Era um monte de travesseiro. Tá? Então aqui na 3 ficou 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Tá? E aqui em cima, ó. Pra quem chegou agora. O Bruno, a Luísa. Confiram aí, por favor. Ficou o 2 e o 4 é F. 3 e 5 T. 2 e 4 é F. 3 e 5 T. Tá bom? Aqui na página 87, a gente vai listen. A gente vai ouvir pra poder completar com as palavras que estão faltando. Então vamos ver essa situação aqui e depois vamos ver essa situação aqui. Então esse é o áudio 19 do quarto ano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. 2, 3 e 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. Essa daqui até que não teve uma diferença muito grande, não? Vou colocar de novo, tá? Então, ó Oh dear, what happened to you? Ah, meu Deus, o que aconteceu com você? Como é que eu sei que aconteceu? Passado aqui, ó, é D O que aconteceu com você? I fell off my bike O que é fell? Caí Então, ó, eu caí da minha bicicleta É o passado, ó, esse passado aqui é irregular Por quê? Não tem é D A palavra muda Então, ó, eu caí da minha bicicleta Are you alright? Você está bem? I am fine, eu tô bem Mas a minha bicicleta não tá A bicicleta ficou toda torta Dois I want to play O menininho, né? Eu quero tocar Eu tô ocupada Você não pode ver? Can't you see? But I'm bored Mas eu tô entediado Por favor, toque comigo Aí ela vira e fala Leave me alone Me deixe sozinha Assim, ó Deixa eu colocar pra vocês ouvirem agora É, esse daqui eu coloquei tudo junto Mas vocês podem colocar Are you all? All you right? Right embaixo É porque na hora que eu fui colocar Ficou muito pequenininho Ia ficar ruim pra vocês verem Tá? Mas é Are you all right? Separado, tá? All em cima E right aqui embaixo Então, ó, presta atenção Só um minutinho Davi Bom dia, Davi Good morning Nós estamos no 87 do Black and White Listen And write the missing words Then say with a friend One Oh, dear What happened to you? I fell off my bike Are you all right? I'm fine But my bike isn't Two I want to play I'm busy Can't you see? But I'm bored Please play with me Leave me alone Leave me alone Oi Oi É porque é do jeito que você fala A gente vai se nervosa Não consegui a ideia Ela vai Leave me alone É Mais ou menos nesse tom Que ela falou mesmo Me deixa em paz Me deixa sozinha Me deixa em paz Tá? Pronto aqui, gente? Na 87 1, quer dizer? Uhum Yes Não, eu acredito Então vamos pro 2, então Da 87 Então vamos continuar nessa página Aqui ele fala pra gente Colocar as palavras De acordo com o que a gente Ouvir Então aqui tem Walked Então, ó Por que ele colocou esse T aqui? É walked É como se fosse um T Walked Like it Então a gente vai ouvir esse tipo de palavra E colocar aqui Phoned É como se fosse o D, ó Phoned é o que? Ligou Phoned Então a gente vai colocar aqui As palavras que tem esse final do som Como se fosse um som de D E hated É esse som aqui Essa letra no final É Faz parte de um Vocabulário que chama Vocabulário Fono Alguma coisa É O som das Das letras É É o mesmo Em qualquer lugar Porque são essas letras Diferentes aqui Eu esqueci o nome Professor Oi Me fala o som de novo Da primeira Da segunda Do terceiro Aqui, ó O som do walked É como se fosse um T Walked Tá vendo? Walked É como se fosse um T Phoned É como se fosse um D, ó Phoned Phoned E hated Ed Tá vendo? Hated Então é outro som No final Então a gente vai colocar elas aqui De acordo com o som A gente vai fazer esse exercício Pra poder completar Pro livro não ficar em branco E tal Só que não preocupem Que eu não vou dar Esse tipo de exercício Pra vocês Porque até eu Que já estudo inglês Há alguns milhares de anos Aí Tenho dificuldade Nessa coisa de som E no final Não faz tanta diferença Importa se você consegue Falar bem a palavra Não importa se você acha Que ela tem o som de A De B De J Você tem que saber Falar ela bem Tá? Então eu acho Isso daqui meio Assim Mas vamos fazer Porque eu lhe pedi Pra fazer E a gente vai completar Mas não preocupa muito Com isso não Que não vai ter coisa assim Da minha parte Tá? Então agora ele vai Falar as palavras Em cada coluninha Então o que eu vou fazer? Ele vai falar Essa coluna aqui Prestem atenção O que eu quero que vocês façam? Eu não quero que vocês escrevam A palavra ainda não Eu quero que vocês escutem Aqui em cima E achem as duas palavras aqui Achou as duas palavras aqui? Risca elas Aí eu vou dar um tempinho Pra vocês anotarem ela aqui embaixo Depois a gente vai fazer A mesma coisa com o fone Vocês vão É... Riscar a palavra aqui em cima E depois vocês vão pôr ela aqui embaixo Eu acho que vai ser mais fácil Do que tentar copiar Porque tem umas aqui Que são um pouco maiores Vamos tentar Ver se vai dar certo 20 Ah não Ele não vai fazer do jeito Que eu queria não Ele não vai falar Por coluna Ele vai falar aqui em cima Então vamos Vamos copiar Num lugar aí As minhas estão juntas Mas vocês vão pôr na linha Separada Ah tá Isso Então ó Walk it Like it Jump it Look it Tá vendo? O final é como se fosse um T Walk it Like it Jump it Look it Next Próxima Podem copiar Eu vou dar um tempinho pra vocês Não precisa correr não Play it Quer dizer Phone it Play it Smile it Listen it Então esse aqui Então esse aqui já é o final O final do som O som final já é como se fosse o T Play it Smiled Listen it Então esse som aqui Fonético É um vocabulário fonético Hated É odiar Então de vez em quando vocês escutam e falam Ah não sei o que tem os haters É de hate Essa palavra aqui que significa ódio Então o que são os haters? São as pessoas que odeiam O que são os lovers? São as pessoas que amam Tá Landed É aquela história que a gente viu Que o menino Landed on the floor Ele aterrissou no chão Ele parou no chão É hated Landed Shouted Wanted Ah então esses daqui são os Sounds Os sons Tá But don't worry too much about this Não se preocupem muito com isso aqui Que isso daqui é Coisa desse livro estranho aí De vez em quando Se vocês forem terminando Vão me avisando pra gente passar Please Acabei Professor Sim Acabei de dar no eco Hã? Agora parou Agora parou Deixa eu pôr o fone aqui Porque tem uns cachorros do lado aqui Que tão doida gritando Dá uma abafadinha É porque tava dando eco É Acontece essas coisas Ô gente O Gabriel Tá no Duolingo Né Gabriel Ele tá gostando muito Porque agora tem umas historinhas Quem já participou Quem já participou Quem já tinha o Duolingo Antes E quiser dar uma olhada Agora tem umas histórias Então tá bem mais interessante Aí o Gabriel Professor Eu fui olhar o seu Você tá em obsidia já É Mas eu parei lá Eu preciso ir pro outro Eu tô meio sem coragem Tomei sem fim Professora Mas daqui a pouco você chega lá Você vai ver Oi Eu já tô estudando alemão Mas é difícil Alemão é difícil? Mas o alemão é E eu não sei nada disso Tá Tô só chutando aqui Vocês podem tentar Você pode tentar achar algum canal No YouTube Geralmente tem De pessoas em cinema Eu já achei de francês E tal Tem de tudo Oi Gabriel Eu tô em safira ainda Ainda não Gabriel Calma Cada um vai evoluindo Eu sei Mas aqui A semana que A semana que você tiver que viajar Que não der pra você fazer É só você ficar E não fazer nada Que você vai continuar Naquela semana Eu não sei se você já fez isso Porque eu ficava achando Que se eu não fizesse toda semana Eu ia cair Mas se você não mexer Tipo assim Ah vou viajar essa semana Não peguei Não sei o que Se você não entrar pra competição Você fica no mesmo lugar Que você tava antes Entendeu? Você não É rebaixado É Você não vai rebaixar É Eu repeti o ouro uma vez Porque eu juro Eu tinha ficado em primeiro Com mil pontos Mil Esse cara tava com seiscentos De repente Chega a mensagem pra mim Tananã te passou Tananã te passou Tananã te passou É o que? Eu tava lá embaixo Já na É Na É Na Antes dos quinze Falando que eu ia ser Eu ia voltar Eu tentei jogar Mas só que faltava uma hora Não ia dar Eles fazem muito isso Gabriel Porque Gente É uma competição Eles não jogam a semana toda Isso No dia No último dia Eles jogam tudo É domingo à noite De repente eles estão no mil e quatrocentos É É uma competição gente Que você tem que fazer uns pontozinhos E os dez primeiros da competição Passam pra próxima fase E aí vai passando E aí Se você não fica entre os dez Você volta pra anterior Então é isso que o Gabriel tá falando Ele foi fazendo Ele achou que ele tava bem durante a semana Só que vai chegando no final de semana As pessoas vão fazendo Primeiro Porque Quando elas têm mais tempo também Né Gabriel E outra coisa É São pessoas do mundo todo Que o aplicativo É Coloca pra competir Então às vezes Aqui no Brasil tá de noite Mas lá tá de dia Eles vão fazendo Entendeu Tem essa questão do fuso horário Pra poder Finalizar ali Professor Meu primo Falou que chega mensagem Pra ele Meia noite Falando que os caras Passaram ele Viu Não Essas cachorras daqui Não param de latir Luísa São terríveis Ai que bonitinha No colo da Giovanna Não é minha não Meu cachorro é super velhinho Ele quase não late Mas Ele tem Tem tudo pra latir Mas ele Tem preguiça É a cachorra da Vila Aqui Oi Oi Eu tô vendo o colo da Giovanna Tô vendo o colo da Isabelle Isabelle é Olhei uma E pensei na outra Desculpa Professora tá meia Assim De vez em quando Todo mundo terminou aqui Né Então vamos Eram só Oito palavras Seis Sete Oito É oito palavras Então vamos Oi Ela tá te chamando No chat Bernardo 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 pode falar Ah francês Eu também tô tentando João Tô tendo muito tempo Bom dia Bernardo É porque ele entrou agora No finalzinho Bom dia Então vamos Aqui na Não Então agora a gente vai pegar Oitenta e oito Do A Tamiris deu uma piradinha Aqui Ah não A gente viu A gente viu da Sofia do médico É É verdade A gente viu da Sofia do médico Então aqui Vamos pensar Who is speaking Quem está falando Se é a Sofia Ou se é o Doctor Então se for a Sofia A gente vai colocar S Se for o Doctor A gente vai colocar D Tá Deixa eu colocar o áudio pra vocês Oi Luísa Não Então vamos Esse é o áudio Vinte e três Então ó Esse aqui é o seguinte Se for o Doctor A gente vai colocar D Se for a Sofia A gente vai colocar S Só isso Aqui do lado Nesses risquinhos Bem pequenininhos aqui Quem está falando Read and write S Sofia Or D Doctor Then listen And check One We have to x-ray Your knee Two I want to play football With my friends tomorrow Three Can we go home now Dad Four There's a problem With your knee Knee Number one We have to x-ray Your knee Quem falou isso Sofia ou Doctor Professora Oi Eu estava pensando aqui Sabe como é que eu vou estudar Inglês também Falando com a Alexa Inglês Ah meu Deus Alexa Mas a Alexa vai chegar Só em dezembro É Só em dezembro A Manuela O que a Manuela falou aí Sei lá Sei lá Eu não vou ver mais aula não Tá professora Eu vou aprender com a Alexa Ah tá Tô gostando muito disso Viu Vou aí na sua casa Sou sem vergonha Vou aí puxar as orelhas dela Number one We have to x-ray your knee Nós temos que tirar o raio x do seu joelho Quem falou isso Sofia ou Doctor 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 Então Dzinho I want to play soccer with my friends tomorrow Quem falou isso Sofia ou Doctor Sofia Sofia Tentei imitar Tentei imitar a Sofia britânica aqui Mas não deu muito certo não Eu quero jogar futebol com os meus amigos amanhã Então foi a Sofia Então o S maiúsculo Porque é uma abreviação de nome próprio S maiúsculo Can we go home now dad? Nós podemos ir pra casa agora papai? Quem falou? Sofia ou Doctor Sofia 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 E There's a problem with your knee Tem um problema com o seu joelho Sofia ou Doctor Doctor Não pode rir da professora Quem rir da professora não passa de ano, Luísa Viu, Luísa? Quem rir da professora não passa de ano Então vamos, gente Aqui, ó Um e quatro Um e quatro D e D Ó Um e quatro D e D Dois e três S e S S maiúsculo, tá? Que é a abreviação do S da Sofia E aqui embaixo Três minutinhos Três minutinhos Rapidinho 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 Eu acho que a gente vai conseguir terminar esse capítulo Essa semana Aí a gente entra no oito Que bom O oito é muito legal também Talvez se ficar pra semana que vem Vai ficar pouca coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quem quiser, viu gente Já me mandou o e-mail dele Eu tô seguindo ele aqui Agora é um gato Que tá gritando Tá gritando Tá gritando Oi? Tem um calor aí? Não A testa fica suada Ela começa a dar espinha Nunca tive muita espinha Mas quando fica com esse tempo abafado assim A gente soa demais É esquisito Tô com frio Que caso tá frio O sol bem saiu A luz tá até acesa aqui Pronto Já deu oito e vinte e sete Então vamos Mais uns dois minutinhos aí Two more minutes Mais dois minutinhos Eu tava pensando A gente fazer um cartão de natal Com uma arvorezinha Que sai do cartão Vocês vão gostar Ou vocês vão achar meio bobo? Eu quero O que? Fazer um cartão de natal Com uma arvorezinha Sabe quando você abre assim A árvore Sai assim do cartão? Ah, professora Igual que eles Mães Eu fiz uma caixinha Uma Cipó Peraí Ah Não, pode falar Você pode falar Vocês vão gostar? É igual quando a gente abre Assim Uma figura Cipó É Ela não vai sair toda Não Mas ela vai sair Tipo Ela vai aumentar Assim A pontinha Sabe? Vocês vão gostar Ou vocês vão achar bobo? Eu quero Eu vou gostar Então tá No dia das mães Oi Eu fiz um origami Que era um quadradinho E um coração E um coração em cima Aí você pega as duas pontas Do coração Assim Ela é partida Você pode Assim E abre Vira uma caixinha Aí lá dentro Eu coloquei os negocinhos As cartinhas As cartinhas Para minha mãe Ah Ela guardou até hoje Tem que guardar Aí vira uma caixa Normal Uma caixa Quadradinha E as cartinhas Lá dentro Aí eu fiz Outra caixa Igual É parecida Uma caixa Normal Aí quando abrir a caixa Tinha um anelzinho De origami Que bonitinho Professora Oi Bernardo Eu também vou gostar E a caixa Também é Você vai gostar? Então tá Eu vou olhar o dia Que a gente vai fazer Depois das provas Tá? Eu vou olhar o dia Que a gente vai fazer E aí a gente faz O Davi Duolingo Ó Deixa eu te mostrar É um aplicativo Que você pode aprender Idiomas Aqui ó Esse verdinho aqui ó Duolingo Tá vendo? Essa carinha da coruja aqui ó É um aplicativo Que Vocês conseguem fazer Não é só inglesa Igual alguém falou aí Do alemão Tem francês Tem várias outras línguas É de graça Ele põe umas liçõezinhas E você vai fazendo Oi Gabriel Qual que tá seu nome lá João? Colocou no chat pra mim? O e-mail que você tá usando No Duolingo Aí eu te adiciono Coloca pra mim O e-mail que você usa No chat Eu já tô indo Ih Gabriel Sua mãe vai te deixar aí ó Professora Oi O meu primo O irmão do Samuel O irmão da Luísa A carinha dele É imagina Sabe essa corujinha? Aham Só que é um pombo Ele desenhou um pombo Ele desenhou um pombo Só que na forma Dessa corujinha Ficou muito Ah Com esse olhão assim? Sim É Seu irmão é menor, Luísa? Maior Maior Você que é a baby sister Da casa então Luísa Você não é a baby sister Você é a mais nova Você é baby sister Eu sou baby sister aqui em casa Até hoje? É, eu sou a mais nova Então eu sou a baby sister Ah, mas ela é a baby Babinha Babinha Ela é a babinha Eu sou a baby sister forever Depois de mim não teve mais ninguém Então eu sou a baby sister forever Então vamos corrigir isso aqui Olha lá É Look and write Cell phone Número 2 Qual que é o nome dessa máquina aqui? O que vocês puseram aqui? Antes do machine Ninguém fez? Pera Qual? Dois X-ray X X-ray X-ray Raio X X-ray machine Então máquina de raio X Computer screen Screen é a tela Binoculars Binoculars Que a gente viu que a Sofia ganhou Foi por isso que ela salvou a school E hospital room É o quarto do hospital Lembra que no inglês a gente escreve com a ordem trocada? Então hospital room X-ray machine Máquina de raio X Quarto de hospital Tela do computador Em inglês a gente sempre coloca no contrário Tá bom? Todo mundo fez essa aqui, gente? Sim Posso passar? Sim Peraí, eu acho que eu tive binoculars Binoculars Pronto, pode fazer Pronto? Mais alguém anotando ou eu posso passar? Pode passar Tá Teve um peraí Então vamos peraí Quando acabar me avisa Que aí eu passo 88 89 É, eu acho que sexta-feira A gente termina esse chapter Pronto? Então vamos 89 Read and choose the best answer Então leia e escolha a melhor resposta Sofia is talking to the doctor Sofia está conversando com a médica Então Olha lá 33 Eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês marcarem aí É rapidinho Vocês vão ver qual que é a opção de resposta que faz sentido Por exemplo Hello Sofia How are you? Olá Sofia Como vai você? I am not very well this morning Eu não tô me sentindo bem essa manhã Olá Sofia Como está você? Eu tô assistindo um filme Olá Sofia Como vai você? Eu sou a irmã da Claire Então assim Qual que faz mais sentido aqui? Eu não tô me sentindo muito bem essa manhã 2 What's the matter? Qual é o problema? Do you have a stomach ache? Você tem uma dor de estômago? Yes Thank you Sim Obrigado Não faz sentido Não I have a headache Eu tenho uma dor de cabeça Não Obrigada Eu não quero uma Qual que faz mais sentido aqui? A2 Qual que faz mais sentido? Não Obrigado Eu não quero uma B No I have a headache Não Eu tô com dor de cabeça Yes Thank you Obrigada Faz sentido né Então ó Qual é o problema? Você tem uma dor de estômago? No I have a headache Então a letra B Vamos fazer junto essa aqui No I have a headache Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Porque na Inglaterra gente Qualquer coisa Você toma chá tá? Estados Unidos é café Mas criança não toma café né? Quer dizer Não deveria Não sei Manoela toma Com o pote de açúcar Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Yes I had some this morning Sim Eu tomei um pouco Eu tomei um pouco hoje de manhã No Thanks I'd like some orange juice Não Obrigada Eu gostaria de um suco de laranja Sim Eu gosto muito de hambúrgueres I like hambúrgueres a lot Qual que faz mais sentido? A, B ou C? Não sei Acho que B B é uai Você gostaria de uma xícara de chá? Sim Eu tomei um pouco de manhã Não Tá perguntando se você quer agora Né? Então faz sentido a letra A Não é de manhã E nem a C Você quer uma xícara de chá? Bem Eu gosto muito de hambúrguer Sim Eu gosto muito de hambúrgueres a lote do meu sentido Então ó No thanks I'd like some orange juice Então ó Eu não quero chá Eu quero orange juice Então a letra B Do you want a comic book? Você quer uma revistinha? Qual que faz mais sentido? Acho que A A Do you want a comic book? Você quer uma revistinha? Yes Please Sim Por favor Você quer uma revistinha? Ok It is Sim Do you want a comic book? Você quer uma revistinha? Sim Eu tive Sabe E a última Can I give you a pill for your headache? Eu posso te dar um comprimido para a dor de cabeça? Vê lá qual que vocês acham que faz mais sentido Sentir dor Vê? Não sei Ó Presta atenção Eu posso te dar um comprimido para a sua dor de cabeça? Can I give you a pill for your headache? He can give me one Ele pode me dar uma Ele quem? Só estão as duas no quarto Eu posso te dar um comprimido? É Eu posso te dar um Então ó Imagina você Luísa Conversando com a médica A médica te pergunta assim Eu posso te dar um comprimido? Aí você vira para a médica e fala Eu posso te dar um Eu acho que não é Imagina você falar assim Então Não Ela te dá um comprimido E você fala Mas eu não quero Só no você Presta você primeiro Não eu Vai que tá estragado Vai que tá estragado Presta você Toma você primeiro A pílula Secreta dos mares Sei lá E toma Vamos ver se ela vai morrer primeiro Se ela não morrer eu tomo É se ela não morrer eu tomo A última A última ó Can I give you a pill? Yes I'd like that Thanks Sim Eu gostaria disso Obrigada Então é Eu acho que ele Ah em Marte ele fica Sim Eu não gosto disso Obrigada Ah não Se fosse o não Luísa Sempre que for o não Você vai ver um T I don't Alguma coisa assim Tá Aqui não tem o T não Ou o not Então ó What's the matter? Do you have a stomach ache? Qual o problema? Você tem uma dor de estômago? No I have a headache Não Eu tô com uma dor de cabeça Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? No Thanks I'd like some orange juice Então não Obrigada Gostaria de um pouco de suco de laranja Do you want a comic book? Você quer uma revistinha? Yes Please Can I give you a pill for your headache? Posso te dar um comprimido pra dor de cabeça? Yes I'd like that Thanks Sim Eu gostaria disso Obrigada Tá Então 2B 3B 2 e 3B 4A 5C Tá bom? Tá faltando um minuto A gente vai agora pro Agora não né Sexta-feira A gente vai pra Voltar pro colorido Pra gente ver aquele finalzinho do capítulo Que ele vai falar sobre Fever Alguém sabe o que é fever? Aqui ó Coronavírus Esse aqui é o vírus né Pode ser corona ou não O que é fever? Febre Febre Isso Vírus Vírus Então aqui a gente vai ler um pouquinho mais sobre vírus Por que que a gente tem febre Então essa parte aqui vai ser legal Mas a gente vai fazer isso aqui na sexta Porque agora tá faltando Menos de um minuto Então não vai dar tempo da gente começar Tá bom? Então na sexta A gente continua aí na página do colorido Pra terminar esse capítulo Se Deus quiser Semana que vem começar o 8 Tá bom? Um beijo quarto ano Até Friday Jonathan Você colocou? Tchau Mandei e-mail Colocou? Tá Deixa eu botar aqui Sabe a única febre Vou te adicionar João Vou professora Oi Gabriel Sabe qual que é a única febre que você pega Que você não passa mal? Não É quando você fica debaixo do sol Ah Não Mas tem gente que Troa Não Você fica quente Você fica quente Só que você não passa mal Você só fica com calor um pouquinho Só um pouquinho Só bastante né Só bastante Assim ó Um pouquinho Assim um pouquinho Ai que bonitinho Ai esse desenho do Samuel Que bonitinho gente Ele desenha muito bem O olho é igual o da coruja mesmo Não Não Ele que pegou Ele desenha assim Ele pegou em cima Pegou o desenho E contornou o cima Isso foi bem Ficou Ficou muito legal O meu desenho vai ser um rato Um rato pulando Vai desenhar o seu O seu Hamster A minha capa Eu vou pedir ajuda pro Samuel Porque Peraí rapidinho Deixa eu te mostrar um negócio Que eu não me orgulho Ah você que fez? Que bonitinho Ah professora Olha a minha animação Professora Olha aqui Gabriel Sua mãe tá te chamando aí Eu sei Ela gritou no fundo Ei Rafa Ei ele não para Chama a atenção dele Ele fala a aula inteira com você É a aula que ele fica mais esperado Pra chegar Não cala a boca Professora Professora É o doce da aula de inglês Ele inteiro Nossa Ai Rafa Rafa esse menino Acabou Ele te falou Ele te falou O que ele falou na aula segunda-feira Não O que? Eu falei com você Eu falei com o meu Ah do Lanini Rafaela Onde que eu enfiava a minha cara? Não Não dá conta esse menino Não gente Ele me falou Ele falou Mamãe A professora chorou de rir Eu falei Gabriel É a única aula que eu escuto Ele fala Ele fala Ele fica assim Mas fala de inglês Nossa senhora Eu amo a aula de inglês E a Manu Deixa eu te falar O que que tá acontecendo É bom Ela Minha mãe Vem do sítio